Olá minha gente, tudo bom com vocês? Vim mostrar aqui as novidades na Dislube Modas Fica aqui no Setor Fundac, Feira da Sulanca de Caruaru Minha gente, fica aqui na Quadra D, Rua 37, não tem errada E eles já estão aqui com as vindas presencial No domingo à tarde, a partir das 2 horas da tarde Eles estão aqui até na segunda, até o meio dia, tá certo pessoal? Gente, aqui é bem baratinho, pra você que tem loja de preço único Não perde essa oportunidade Eles tem aqui cropped a partir de 5 reais Olha só que lindos cropped por apenas 5 reais É baratinho demais, né? Não perde gente essa oportunidade Porque não tá fácil, né? E pra encontrar mercadoria baratinha Você só encontra nesse valor aqui na Dislube Modas Vamos estar mostrando aqui os contatos de atendimento Eles enviam pra todo o Brasil Através de excursões, transportadora E via correios também, viu minha gente? O que é ótimo pra vocês aí que é de longe, né? Eles enviam correios também O pedido mínimo é 30 peças pra entregar aqui em Caruaru Pra Toritama e Santa Cruz É a partir de 100 peças Mas dependendo da quantidade de pedidos Vocês falam com eles Que eles liberam menos peças, viu? Pra Toritama e Santa Cruz E vamos mostrando aqui, ó As blusinhas também de alça Na malha Leila Por apenas 7 reais Gente, essas blusinhas tem do P Até o tamanho GG Tanto elas estampadas Como também elas lisas Olha só que ótimo, gente É apenas 7 reais Tá aqui, gente, o proprietário Tudo bom, Celano Ivaldo? Aí o senhor tá aqui já no domingo, né? A partir das 2 horas da tarde Pode comprar, gente Que é super de confiança Entrega tudo certinho, né? Celano Ivaldo? Então, gente Ele é o proprietário aqui É de confiança Pode comprar, viu? Que ele entrega tudo certinho Também trabalha, gente Com os conjuntos Os conjuntos ficam de 16, né? Eles vestem até o tamanho GG também, né? Até o GG Até o G, né? Dependendo até o GG, é? Olha, 16 reais É na malha Leila também Na malha Leila, viu, minha gente? Ó, os conjuntinhos De alça Bem feitinho Fabricação própria Olha só, gente Com os bolsinhos aqui na frente, ó O short E eles vestem até o tamanho GG Por apenas 16 reais Tem várias estampas Olha só A quantidade aqui de estampas, né? E toda semana sempre tá renovando, né? Tem estampa diferente, ó Porque eles são fabricantes E sempre tá com novidades Também eles trabalham, gente Com os shorts Que fica de 10 reais Apenas Olha só que baratinho Esses shorts Eles têm tamanhos Do pé ao GG também É por apenas 10 reais, né? Qualquer um Olha só, gente Do pé ao GG Esses shortinhos aqui, ó 10 reais Eles têm o bolsinho na frente também, ó É malha Leila também, né? Malha Leila também, viu? E vai ter outras estampas, viu? Eles estão sempre renovando Olha, mais um conjuntinho aqui, ó De 16 Veste super bem Recomendo, viu? Minha gente A mercadoria deles é bem feitinha, ó Pra você que tem loja de preço único É uma ótima opção Ah, esse daqui fica de 13 Esse é o Lenivaldo Esse maiorzinho aqui, né? Ó, gente Ele fica de 13 reais Aí o conjuntinho fica 20, né? Esse fica 16 E esse fica 20 Com um shortinho maior Tá vendo? Então, gente Não perde tempo, não Já entra em contato E garanta sua mercadoria, ó Que tá muito bom o preço Aqui, tá certo? E fica na Quadra D Rua 37 Você vai encontrar Tudo aqui com variedade A partir de 5 reais, ó Os croppedizinhos de 5 reais Deixa eu mostrar ali também, ó Que tem mais variedade de cropped Por apenas 5 reais, ó Tem esses modelinhos também, ó Deixa eu já mostrar aqui Mais uma vez Os contatos de atendimento, ó Deixa eu colocar aqui, minha gente Pra vocês Pode tirar um print Vou deixar tudo certinho também Na descrição do vídeo, viu? Tem dois contatos WhatsApp aí Pra você fazer o seu pedido O pedido mínimo É 30 peças Pra entregar aqui em Caruaru Porque as peças É bem baratinho, viu, minha gente? 30 peças E pra Santa Cruz e Toritama A partir de 100 peças Né, seu Enivaldo? Dependendo da quantidade de pedido Minha gente Vocês falam com ele Que eles podem liberar Até menos peças aí, viu? Pra Toritama e Santa Cruz Aqui em Caruaru 30 pecinhas, viu? Pra vocês fazerem o pedido E pode variar Entre blusinhas Conjunto Cropped Short Tá certo? Envia correios Excursões Né, e transportadora Também, viu? A organização Lenivaldo E Edilene Tá certo, minha gente? É os donos aqui Da Deslube Modas Então, minha gente Já deixa aquele joinha Se inscreve no canal Participa aí do vídeo Que é muito importante Clica no sininho Pra não perder Nenhum vídeo Tá certo? Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!